Oi gente, tudo bem com vocês? Sábado 9 de novembro de 2024. Eu não costumo iniciar os vídeos pedindo o engajamento de vocês, mas pra este vídeo específico eu vou abrir uma exceção, afinal hoje cai por terra mais uma narrativa contra o presidente Bolsonaro e o silêncio paira sobre Globo, Band, Record, enfim, sobre todos os canais aí, CNN, Jovem Pan, SBT, todo mundo em silêncio absoluto. Hoje cai por terra a narrativa da esquerda contra o presidente Bolsonaro sobre a frase pintou um clima. A condenação aí de Bolsonaro que a esquerda pleiteava caiu por terra. Por isso, clica no botãozinho de joinha, é rapidinho, não custa nada, só dá um like aí se você tiver mais disposição, se você puder, clica no botãozinho de compartilhar, manda esse vídeo pra frente, compartilha aí nas páginas, nos perfis, nos grupos, encaminha aí pra quem você conhece e se você também puder, deixa aqui um comentário, uma mensagem de apoio ao presidente Bolsonaro que mais uma vez é inocentado. Na época fizeram todo aquele fordunço, aquele estradalhaço, e nesse momento já temos 15 horas que a primeira matéria foi publicada no Correio Brasiliense e ninguém, G1, nenhum canal, nada, republicou, trouxe essa notícia. Então vai depender de mim e de você aí para que mais pessoas tomem conhecimento dessa vitória do presidente Bolsonaro. É algo que a gente não precisava nem gastar energia, mas em tempos atuais é necessário. E antes de eu entrar nesse assunto, deixa eu trazer também mais dois esclarecimentos importantíssimos. O Victor, o Von Serran trouxe aqui, ó, dois pontos que a gente precisa bater bastante na técnica. Primeiro, é reforçando o que eu já trouxe no vídeo anteriores aí sobre a CNN, sobre Elon Musk comprar a CNN. Quando eu vi a notícia sobre a compra da CNN, segurei a empolgação. Sei que o pessoal da Warner, por suas posições anteriores, não venderia a emissora para a Elon. Então apliquei a regra dos três dias. Infelizmente, o erro vai alimentar especulações sobre a direita fazendo fake news. Isso daí foi uma sátira que algum site lá internacional fez e aí o Millet caiu nela e, enfim, divulgou isso. E não é real. Eu já trouxe para vocês, o Von Serran traz aqui, essa regra dos três dias é aguarde três dias quando sai algo muito bombástico para a gente entender e aí sim a gente comenta. É sobre isso. E aí na sequência, ele fala também sobre a questão do passaporte especial que alguns estão falando aí que o presidente Bolsonaro pode receber de Trump. Não faz sentido e ele explica por quê. A mesma coisa acontece com o tal passaporte especial de Jair para a posse de Trump. Donald só poderia pedir pelo documento depois de empossado. Não antes, pois existe uma burocracia complexa para isso. Tentem checar tudo antes de postar. Não há dúvida. Regra dos três dias. Faz muito sentido isso, né? Sim, Donald Trump pode dar um passaporte para Bolsonaro. Porém, ele precisa ser presidente para isso. E antes dele ser empossado, ele não é presidente. Então, não tem como. Por isso, não faz sentido. E outro ponto aqui que eu quero trazer para vocês a realidade. O perfil aqui, análise política, trouxe uma mentira contra o André Fernandes. Hoje, nesse sábado, viraliza aí a tal da PEC para pedir a escala de seis por um aí. E aí eles trazem. Atenção, deputado André Fernandes, do PL Ceará, que recebe 44 mil reais por mês e trabalha obrigatoriamente em escala 3x4, se recusou a assinar a PEC que pede pelo fim da escala 6x1, onde estão os trabalhadores mais pobres. Aí eles usam a foto do André para detonar. Só que tem um detalhe. Aos que estão perguntando qual o motivo de eu não estar assinando a PEC ou me pronunciando na tribuna da Câmara, é porque estou licenciado do mandato. Me licenciei do cargo para focar na campanha e tenho que obrigatoriamente cumprir os 120 dias. Retorno ao cargo no dia 10 de janeiro. E aí ele traz aqui, ó, o site da Câmara. Não está em exercício. Por conta aí da sua candidatura à Prefeitura de Fortaleza, diga-se de passagem, que tirou um sono de toda a esquerda. Então, cuidado com o que vocês veem por aí. Assim como, eu já faço agora o gancho aqui puxando para o post do presidente Bolsonaro, que publicou na manhã desse sábado. Na época, todo o sistema se organizou e bateu em mim até não querer mais. As narrativas não param um segundo sequer. E todas oriundas da velha imprensa, serviço de muita sede por temo a Cia. Confie nos agentes da desinformação para então bater bafo a bafo aí de figurinhas combinadas com outros. E aí ele compartilha a manchete que o Correio Brasiliense traz. Justiça do DF rejeita a condenação de Bolsonaro por causa aí da frase pintou um clima. E aí é óbvio, né? Já começa muita gente aí, muita, mas muita gente declarando apoio. Saiu vencedor, porém espero que haja como o milênio 26. Estamos com o senhor Jair Bolsonaro. Por que eu já pedi o engajamento de vocês? Olha só. Isso aqui, Bolsonaro publicou às 10h37 da manhã. Deixa eu dar um zoom nisso aqui, acompanha comigo. Eu coloquei ó, Bolsonaro pintou um clima. Aparece o G1 do dia 15 de outubro, Brasil de fato 19 de outubro, 15 de outubro de 22, BBC News 24 de outubro, Folha de São Paulo 15 de outubro, Brasil de fato de novo. E aí, há 15 horas atrás, aqui ó, grifadinho. Justiça do DF rejeita a condenação de Bolsonaro por causa. Vamos fazer diferente agora? Vou colocar aqui o direto nas notícias. Aí aparece. Correio Brasiliense, Metrópolis. Cadê a Globo? Cadê, aí ó, 15 de outubro. Cadê Record R7? Cadê SBT, Band? Cadê UOL? Cadê a Globo? Silêncio Absoluto. Antagonista. Silêncio Absoluto. Por isso eu vou trazer a matéria aqui pelo Correio Brasiliense. Tá aí ó. Justiça do DF rejeita a condenação de Bolsonaro por causa de pintou o clima. Ministério Público do DF pediu a condenação de Bolsonaro por supostas violações de direitos das crianças e adolescentes em caso com migrantes venezuelanas e por uso da imagem de crianças durante campanha eleitoral. Isso aqui foi publicado ontem. Tá aí ó. As 8h17. Então não tem como falar que não deu tempo do G1, não deu tempo disso aqui rodar nos canais de notícias. Afinal foi ontem à noite. Aí tem toda a contextualização. Eu quero chamar a atenção de vocês. Cadê? Peraí. Aqui vai aparecer. Pronto. Eu quero trazer aqui esse ponto aqui que eu grifei. Na decisão, o juiz Evandro Neiva de Amorim considerou improcedente a ação cívica pública do MP contra Bolsonaro. Sobre a acusação de que Bolsonaro teria insinuado que adolescentes venezuelanos estariam disponíveis para encontros sexuais. O magistrado reconheceu que a fala do ex-presidente foi infeliz e passível de críticas, mas interpretou que se tratava de uma manifestação sobre a situação social e migratória da Venezuela. Abre aspas. A avaliação das provas, ele concluiu que não havia elementos robustos para sustentar uma condenação que indicasse intenção deliberada de incitar discriminação ou sugerir conotações sexuais. Abre aspas. As declarações por si só não configuram violação de direitos fundamentais ou danos morais coletivos. Além disso, não foram apresentados elementos suficientes que demonstrem que essas falas causaram impacto generalizado na sociedade. ou comprometeram a dignidade das mencionadas adolescentes e imigrantes. Fecha aspas. Concluiu aí o magistrado. Aí fala sobre as imagens também, que eu não vou nem entrar no detalhe, mas sobre as imagens usadas em campanha, o magistrado destacou que as instituições de ensino responsável pelo passeio em que o presidente teria incitado as crianças, havia obtido autorização expressa dos pais para a gravação do vídeo em pontos turísticos de Brasília. Abre aspas. Sem qualquer menção a fim eleitorais, fecha aspas. Além disso, ele apontou a ausência de provas concretas de que crianças têm sido incitadas a fazer gestos de arma, como alegado pelo MP. E aí ele traz mais dados aqui. Mas o fato é, o principal ponto é, o pintou um clima aqui, ó, que eles falam, caiu por terra. Caiu por terra nesse sábado, mais uma narrativa contra o presidente Bolsonaro. Narrativa suja essa dica de passagem, porque não tem nenhum idiota aqui para não entender o que o presidente Bolsonaro se referia lá naquela situação. E com isso, agora, eles perdem mais uma historinha aí para ficar tentando conquistar voto contra o Bolsonaro, para tentar queimar a imagem aí, queimar o filme do Bolsonaro. É sobre isso. Curta, comenta e compartilhe. Se você puder e quiser me ajudar também, além do seu engajamento, aqui do lado, qualquer code, abaixo, tem a Xero Pix, você pode sempre ajudar aí financeiramente com o nosso trabalho, inclusive nesses momentos sombrios aí, onde o nosso alcance está bem limitado, desde antes aí, do início das eleições, de acordo, né, com a nossa democracia pujante, era necessário reduzir o alcance dos conteúdos de política para não interferir no processo eleitoral. O engraçado é que passou isso e não voltou. E agora a coisa começa a complicar para nós também. Crise batendo para todo mundo, né? Lula não tem preconceito, ferra tudo e a todos, sem o menor pudor. Curta, comenta e compartilhe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.